Uma manifestação em Hebron, a Cisjordânia, contra as regras e restrições de acesso à Mosquita de Al-Aqsa em Jerusalém, degenerou em confrontos entre as forças da ordem palestinianas e civis palestinianos. Os manifestantes foram também impedidos de se aproximar de um posto de controlo israelita. Nos últimos dias têm sido recorrentes os protestos contra os regulamentos daquele que é o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos, a Mosquita de Al-Aqsa, e o principal local de culto dos judeus e que é conhecido como o Monte do Templo. Jerusalém foi igualmente palco de protestos, mas aqui reprimido por forças israelitas. De volta à Cisjordânia, um rapaz de 13 anos foi enterrar, depois de alegadamente ter sido baleado por soldados israelitas durante um protesto no qual palestinianos terão atirado pelo menos uma bomba incendiária contra gips israelitas na povoação de Beit Likia, perto de Ramalá.